Tenho facilidade em perder o Richard aqui, mandou dezão. Tenho facilidade em perder gordura, cintura fina. Facilidade em ganhar massa muscular no braço e panturrilha. Olha aí, panturrilha, que é difícil, né? Difícil, é genética. Fico até espantado quando malho o antebraço. Acho que posso ter a genética boa? Óbvio que tem, se você tá falando isso. Ele que tá falando. É boa genética. Óbvio que tem. E a panturrilha que a gente tava até falando outro dia. Lembrando uma coisa, Sérgio. Genética não limita ninguém. Ele só determina o tempo. Genética boa, consegue mais rápido. Genética ruim, demora mais. Mas os dois conseguem. Boa. Aí o Daniel falou aqui, e se um membro Flow puder visitar o CT? Aí você tem que ir lá com o Igor e com o Jean, cara. Mas a gente pode criar uma promoção ali, sortear pros caras. Pode fazer. A gente pode sortear pros seus aqui também, Sérgio. Você sabe que lá nós fizemos, na Max, uma das nossas campanhas lá durante o... Um treino com o Sérgio. É um treino comigo. Já sorteou? Comprou não, ainda não. Quem comprasse lá com o cupom ia concorrer ao treino comigo. E a gente pode, Sérgio, sabe o quê? Na sua próxima apesagem aqui, a gente pode pegar os seus membros, ver quem quer, e a gente fazer um sorteio pro cara e fazer um treino lá com a gente. Vamos fazer isso aí. Na próxima apesagem. Quem fará dupla com o Sérgio, hein? Boa. Meu Jim Brow. Muito bom, hein? Ao vivo. Vai ser meu Jim Brow.